Item de número 6, processo 48.500.00.13.21.2017, dígito 73. Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, da tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão para o ciclo 2017-2018. Relator, diretor José Jorosa Júnior. Em 14 de 2017, foi determinado a SET que instruísse processo administrativo visando aprovar os valores mensais dos descontos na TUSTE a partir dos valores aprovados pela SFF, referente ao ressarcimento requerido pela Enel Green Power nos custos associados à conexão provisória ao sistema da Coelho. Em 21 de 2017, resolução normativa 762.17 definiu os procedimentos e critério a ser utilizado no cálculo do custo de capital a ser adicionado a RAP permitida de cada constitucional de transmissão abrangida pela Lei nº 12.783 em consonância com a portaria 120 e de outras providências. Em 29 de 5, fui sorteado diretor relator. Em 20 de 6 de 17, o disparo da Enel 1779-17 deu cumprimento da decisão luminar do processo judicial 0010-55248.2017.4.01-3.400-DF com efeito sobre o cálculo da TUSTE. Em 23 de 6 de 17, após interações com a área técnica, com o operador nacional do sistema elétrico e com a EPE, a superintendência SGT elaborou proposta de resolução destinada ao estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE de energia elétrica, tarifa de transporte de energia elétrica proveniente da Itaipu Binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão aplicáveis aos concessionários de distribuição e ao adicional de tarifa de uso específico de instalações em telegação internacional para o ciclo 2017. É o relatório. Procuradoria. Aqui a Procuradoria só analisou a questão sob o ponto de vista formal e entende que a minuta de resolução logatória está em condição de ser deliberada pela diretoria. O processo tem o objetivo de propor para vigorar em 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018 o valor das tarifas de uso do sistema de transmissão TUSTE, o valor da tarifa de transporte de Itaipu, o valor da TUSTE importação e exportação, e a tarifa de uso em telegações internacionais, além do valor da TUSTE TEMP para contratação de caráter temporário, e o valor dos encargos anuais de uso do sistema de transmissão que deverão mensalmente ser aplicados às distribuidoras que tenham centrais geradoras conectadas em rede 138 e 88 KV, de acordo com os artigos 7 e 8 da Resolução 349, e também a base de dados do cálculo da TUSTE. Quanto à Resolução Normativa 762, que regulamenta a regulamentação da portaria 120, ela definiu os procedimentos e critérios a ser utilizados no cálculo de custo de capital adicionado à RAP de cada condicionado de transmissão abrangido pela Lei nº 12.783 e de outras providências. Quanto ao cumprimento da decisão judicial, em 17 de abril de 2017, a decisão liminar emitida no âmbito do processo judicial em tela, referindo em favor da Abraça, Abrevida e Abrafe, pedido de tutela provisória de urgência de determinar anel que exclua a parcela dita de remuneração da TUSTE calculada sobre os bens reversíveis, ainda não amortizado e nem depreciado, previsto no artigo 15, parágrafo 2º da Lei nº 12.783, devendo inserir sob montante apenas atualização. Isso daqui é bem parecido com o item anterior, na verdade nós estamos cumprindo a retirada desses custos conforme decisão liminar. Então, tornou-se necessário suspender parte da resolução 762 até nas do mérito da petição apresentada pela Abraça, Abrevida e Abrafe, e tal normativo, trata da remuneração do custo de capital, não incorporada desde 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2017, nos termos transcritos a seguir que está colacionada. E dessa forma, por meio do despacho 1779, a diretoria colegiada da ANEL, de forma a atender a decisão, do judicial do processo em tela, decidiu, primeiro, excetuar o disposto do parágrafo 3º do artigo 4º da Resolução 762, como critério de cálculo da RAP, a ser homologado no ciclo tarifário 17-18, a vigorar 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018, e para os ciclos tarifários futuros, enquanto vigorar a presente decisão, e para os ciclos estender a todos os usuários do sistema de transmissão, o mesmo tratamento ora impetrado pelas autoras da decisão judicial, em razão da impossibilidade material de segregação dos componentes tarifários e da reversibilidade dos efeitos provocados. E também, caso eliminar permanência vigente, considerar seus efeitos de forma disposta nessa decisão, no processo de homologação e reajuste das atuais rápidas e tarifas de uso do sistema de transmissão TUS e das tarifas de transporte para ciclo 2017-18, a vigorar a partir de 1º de julho. Então, a Resolução 762 definiu essa alteração da definição das TUS das distribuidoras nos processos tarifários em 16 de agosto a 31 de dezembro de 2017, a fim de evitar revisões tarifárias extraordinárias em funcionamento expressivo do custo do transporte da parcela A, conforme colacionado abaixo. Dessa forma, as TUSs aplicadas às distribuidoras serão segregadas em duas partes. A primeira parte define as tarifas para distribuidoras com processo tarifário entre 1º de janeiro a 15 de agosto de 2017, cuja previsão da cobertura tarifária foi realizada pelas tarifas dispostas no anexo da Resolução 762, alterada pelo despacho 1179-17. E a segunda parte apresenta as TUSs para distribuidoras com processo tarifário em 17 a partir de 16 de agosto, sendo que, nesse caso, serão publicadas as tarifas para dois períodos, o primeiro e o segundo, conforme disposto o parágrafo 6 do artigo 7 da Resolução 762, nos respectivos anexos VB2 e VB3. E o anexo VB1 traz a lista distribuidora de cada e a data de aniversário contratual. Quanto ao tasa, ao cálculo da TUSs e RB, é necessária a base de dados resultante da consulta pública número 417 e a rápida rede básica de 18. E as tabelas 1 e 2 apresentam os valores de cálculo efetuados para a obtenção das receitas básicas do ciclo 17 e 18. Então, aqui estão distribuídos todos esses custos. Observa-se, assim, o aumento no valor da receita a ser provisionada para a rede básica de 69% em relação ao ciclo anterior. E os efeitos da portaria 120 e 16 explicam majoritariamente esse aumento de RAP. Então, adicionalmente, outros fatores também contribuíram. A não realização de obras de transmissão prevista de aproximadamente 317 milhões, a arrecadação do valor descontado a título de PV de 152 milhões e um passivo da Amazônia GT de 146 milhões. Já a tabela 2 detalha os recursos adicionais que estão sendo provisionados para o ciclo 17 e 18, que trata de despesas de recursos adicionais não classificadas como receita anuares permitida. E o valor previsto para a arrecadação do ciclo 17 e 18 da ordem de 19.800.816.879.758,01 utilizado para os rateiros em carga do ciclo 17 e 18, bem como parâmetro inicial para o cálculo da RAP prospectiva para os geradores. Aí, no item 25, para o ciclo 17 e 18, os efeitos da portaria 120 são alocados no segmento consumo e novos geradores, de modo que a repartição da receita entre os dois segmentos torna-se equilibrada. Então, está aqui uma tabela que mostra como é que está praticamente 50-50. A carga está ficando com 50-09 e a geração 49-91. Isso voltando a mais ou menos igual ao ciclo 12 e 13. A figura 2 e 3 apresenta os perfis do EUST, MUST, Total e TUST, média do segmento de consumo e geração no ciclo 2012, 13, 17 e 18, e adota-se como referência o ciclo 12 e 13. E aí nós temos essa avaliação no segmento consumo, e aí mostra essa tabela, o EUST, e ela está bastante abaixo, e ele volta aí no ciclo 17 e 18, a mais ou menos igual ao que era lá em 12 e 13. Da mesma forma, a avaliação do segmento de geração, ele se torna mais próximo do que era lá atrás. E, de acordo com o disposto no parágrafo 6 do artigo 7 da resolução 7 e 12, que regulamentou a portaria 120, as distribuidoras cujos processos tarifários ocorrem em 17 de 8 a 31 de 12 de 17, terão duas TUST de aplicação durante o ciclo 17 e 18, com a finalidade de se evitar revisões tarifárias extraordinárias. Em função do aumento expressivo dos custos de transporte da parcela A. Em razão disso, a arrecadação por parte das transmissoras será afetada, de modo que, durante o segundo semestre de 17, o valor arrecadado será inferior ao pagamento básico teórico. Mas, durante o primeiro semestre de 18, o valor arrecadado será maior, de maneira que o valor total efetivamente arrecadado é igual à arrecadação total teórica esperada. Então, aí tem uma avaliação que, inicialmente, vai arrecadar um pouco menos agora no segundo semestre, que é o primeiro par do ciclo, mas na segunda fase do ciclo, que é no começo do ano que vem, até junho do ano que vem, espera-se que uma arrecadação maior. Quanto à TUST fronteira, essa deverá ser aplicada às distribuidoras que utilizam a traifes conectada à rede de base por meio de instalação e transmissão sobre responsabilidade de transmissora. E a tabela 3 apresenta os valores de cálculo da TUST FR, informando os valores totais referentes aos transformadores de fronteira e às DITs de uso compartilhado, já considerando os efeitos econômicos dessa transmissora. E aí dá aproximadamente a rede de base de fronteira, que tem todos os valores de cada parcela que está sendo considerada, em torno de R$ 2 bilhões, que é mais ou menos o valor que está se esperando, e das DITs compartilhada da ordem de R$ 2,5 bilhões. Verifique-se que o aumento do valor da previsão da TUST FR é de 111,3%, principalmente decorrendo dos efeitos da portaria 120. E quanto à tarifa de transporte da Itaipu, essa relativa à DIT de uso exclusivo é calculada a partir do encargo de conexão devido a furnas para o ciclo 1718 e da parcela de ajustes referentes à previsão de demanda anual de potência do ciclo 1617 e das variações de RAP orientando a revisão e outros ajustes. E, de acordo com a resolução homologatória 2.178-16, obtém-se o valor de potência contratado pela distribuidora, que detém cota-parte da UHR Itaipu, previsto no ano civil 2017 no valor de 130.380 MW por ano. A partir desses valores é calculado o valor da tarifa conforme tabela abaixo. Então, essa tarifa de transporte de Itaipu, que tinha ficado no ciclo 2016-17 em R$ 2.169,30 por MW, passará a R$ 9.150,18, uma avaliação positiva de 321,8%. E, dessa forma, a tarifa resultante, que foi esse o valor que eu falei, deverá ser paga diretamente a Furnas pelos contratantes de energia da Itaipu Binacional, proporcionalmente à sua cota-parte. A avaliação observada se deve aos efeitos da portaria R$ 120. E os encargos referentes à TUS e G, transmissão em TUS e G, ONS, esses valores serão para o período de 1º de julho a 30 de julho 2017, que consta na nota técnica da SGT. Quanto à tarifa de importação e exportação, a resolução normativa 666 de 2015 estabeleceu no artigo 17 a forma de cálculo dessa TUS de importação e exportação de tarifa adicional de tarifa de uso específico, que é trato no inciso 1820 do artigo 3º da Lei nº 9427, ordem denominada tarifa de uso de interlegações internacionais. E esses valores calculados estão demonstrados nas tabelas 6 e 7. Então, nós temos todas as usagens de importação e exportação aqui, e o TUS relativo a cada uma delas, da mesma forma a tarifa de interlegações internacionais. Quanto às tarifas para a contratação de caráter temporário, e é caracterizada pelo uso da capacidade de remanescer no sistema de transmissão por tempo determinado para o escoamento de energia elétrica produzida no central gerador após a declaração do INS, da importância do sistema para sua permanência no SIM, enquanto inexistir o contrato de venda de energia elétrica em execução junto à CCE. Então, nós temos apenas uma aqui que é temporária que é a uruguaiana e uma tarifa de TUS temporária dela em torno de R$ 16,73 por megawatt-hora. Quanto ao cálculo da RAP prospectiva, essas são calculadas a partir da RAP, homologadas para o ciclo tarifário anual, atual, para estimar o incremento da receita associada à expansão prevista na rede barra no horizonte de cálculo. são adicionadas à RAP inicial. Primeiro, as estimativas de receita das novas instalações de rede básica previstas nos estudos de expansão do sistema de transmissão da EPE, considerando o rede médio aplicado para a linha de transmissão, as receitas estimadas referentes à substituição das instalações devido a útil regulatório esgotado e também os efeitos decorrentes da portaria 120, além da redução devido ao perfil de grau. Quanto à base de dados, da nota técnica 188 de 17, a SGT analisou as contribuições referentes à consulta por número 4, que buscou obter subsídios para a base de cálculos da TUSTE no ciclo 17-18. Adicionalmente, foram feitas atualizações nas informações referentes às instalações de transmissão obtidas no processo 48500-00903-2017, que trata do ajuste da rápida se funcionar de transmissão. E quanto ao passivo da Enel Green Power, por meio do despacho 458, a diretoria da Enel decidiu anuir com o pedido de ressarcimento da Enel Green Power dos custos associados à conexão provisória do sistema de distribuição da Coelba, das centrais geradoras eólicas da Macena e 2 Riachas, em virtude do atraso da ICG Morro Chapéu. Foi determinado a SGT instruir processo administrativo visando aprovar os valores de desconto da TUSTE a partir dos valores aprovados na SFF com a devida correção monetária. A SFF validou um montante de R$ 6.974.433,98, quanto aos encargos setoriais, com a publicação da Lei nº 13.360, houve novas mudanças que foram introduzidas na CDE com efeitos a partir de 2017 relativo à gestão financeira, origem e destinação dos recursos e à forma de rateio das cotas anuais entre os consumidores de energia elétrica. Assim, a TUSTE-CDE passou a ser definida para o ano civil em processo específico e para 2017 o valor foi estabelecido na resolução de 2.202.17. Dessa forma, não será mais calculado o valor de repasso do segmento de consumo denominado TUSTE parcial que foi aplicado até o ciclo de 16 e 17 para cobrir os descontos referentes às fontes incentivadas. Quanto à subvenção dos descontos tarifados diretamente pela CDE, necessitará de uma gestão desses valores pelo INES no faturamento mensal do EUSTE da Rede Básica e a sua informação mensal à CCE, gestora da CDE, que deverá repassar o crédito correspondente às transmissoras. Tal compensação não poderá resultar no repasse ao próximo ciclo por meio da parcela de ajustes estando seus efeitos restritos à CDE. Assim, o INES deverá contabilizar para cada condicionário de transmissão o valor não arrecadado a título de EUSTE em função dos descontos incidentes sobre as tarifas que trata a resolução 77-2004 e informar a CCE até 15 dias após a emissão dos avisos de competência. A CCE deverá repassar às funcionárias de transmissão até o quinto dia útil do segundo mês subsequente ao da competência de faturamento o valor referente ao desconto incidente sobre as tarifas explicáveis aos consumidores aos usuários do serviço público de transmissão de energia elétrica na referida competência conforme previsto no artigo 13º inciso 7º da lei 10.438 de 2002 e esta data coincide com o vencimento da terceira parcela de EUSTE a CCE deverá informar anualmente a ANEL até 10 de dezembro o valor repassado para o ano civil às funcionárias de transmissão e o INS respondeu por meio de carta que procederá ao solicitado e que a troca de informações em o INS e CCE deverá constar do acordo estabelecido entre as instituições. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela o voto pela emissão da resolução homologatória com as tarifas e encargos de transmissão de energia elétrica conforme os anexos 1, 2, 3, 3, 4, 5 e 6 da nota técnica 188 de SGT e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu BN além do despacho com os procedimentos a serem adotados pelo INS e CCE para a operacionalização das transferências financeiras da conta de desenvolvimento energética na rede básica é o voto. Em discussão. Aqui eu acho que é um voto bem explicativo parabéns ao relator que eu acho que ele demonstra de maneira bem didática a evolução dessa questão do custo da transmissão especialmente lá o gráfico que está no item 26 você podia projetar lá por favor eu acho que aqui é um esclarecimento relevante porque eu acho que esse gráfico ele mostra exatamente ele mostra exatamente como lá no ano de 2000 no ciclo 2012-2013 que foi o ano em que houve a questão da renovação antecipada das transmissoras e essa parte dos ativos vinculados a RBSE portanto deixaram de compor a base tarifária já no ciclo seguinte e aí o serviço evidentemente continuou sendo prestado só que não foi à época remunerado e portanto o consumidor não pagou o custo correspondente infelizmente houve uma demora maior do que a desejada com relação à regulamentação por parte do poder concedente da matéria para definir se seria objeto de indenização ou seria incorporado na base tarifária esses ativos da RBSE por isso é que ficou esse vale aí no curso da transmissão até esse ciclo 2016-2017 agora 17-18 nós estamos definindo ele recompõe vamos dizer assim a RAP tanto com relação ao período atrasado que aí é o financeiro que foi parcelado em oito anos como ele passa a fazer parte em regime do custo da transmissão então aqui fica claro que ele foi basicamente voltou ao patamar que estava antes do evento lá da medida provadora 579 portanto da renovação antecipada retirado da base tarifária ele seguiu prestando o serviço normalmente por isso que cabe pagar esse valor atrasado de novo é claro que isso gerou uma perturbação no processo dado que ficou por um longo período sem cobrar do usuário do sistema de transmissão o serviço que efetivamente foi prestado e agora com o cálculo tanto do valor atrasado aí de 2013 até 2017 que será cobrado em oito anos então há um oito avos desse valor ele está sendo incluído como financeiro agora e ele entra em regime esse gráfico então é importante que ele mostra que foi simplesmente recomposto o nível o patamar de custo da transmissão não houve portanto uma distorção que houve de distorção foi permanecer durante todo esse período com o serviço prestado e não tendo sido cobrado do usuário do serviço acho que o voto explora de maneira bem didática essa e outros aspectos aqui abordados pelo relatório do doutor Jurosa então eu queria só destacar esse ponto que eu acho que ele é bem relevante em votação eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução de resolução homologatória com as tarifas e encargo de transmissão de energia elétrica conforme os anexos 1, 2, 3, 3A 4, 5 e 6 consta da nota técnica 188.2017 SGT Anel de 23 de junho de 2017 e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional também aprovou um despacho com os procedimentos a serem adotados pelo NS a CCE para a personalização da transferência financeira da conta de desenvolvimento da energia de CDE da rede básica província